Em sua primeira participação no Fórum Econômico Mundial, o presidente da Argentina, Javier Milley, fez duras críticas ao socialismo e disse que o Ocidente está em perigo. Num discurso que durou 22 minutos, o presidente argentino fez ataques a líderes globais que, segundo ele, abraçaram ideias coletivistas. Javier Milley disse que o Ocidente está em perigo porque foi contaminado por uma visão de mundo que conduz ao socialismo e, consequentemente, à pobreza. Milley também criticou o feminismo por promover, segundo ele, a criação de pastas e cargos e dificultar o progresso econômico. Afirmou ainda que as questões climáticas são um conflito levantado pelos socialistas que, de acordo com eles, se apropriaram dos meios de comunicação, da cultura, das universidades e até das organizações internacionais. O presidente da Argentina também afirmou que quer manter uma relação adulta com o Brasil. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. E até a próxima. Obrigado.